Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, e hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pra vocês, então já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo, se você ainda não for inscrito e bora lá pro vídeo. Bom pessoal, aí no vídeo de hoje eu vim mostrar esse slime aqui pra vocês e espero que vocês gostem. Então vamos tirar a slime do recipiente. Gente, ela ficou um slime muito bonita. Eu fiz esse slime com pouquíssimos ingredientes e se vocês querem que eu ensine aqui no meu canal, vocês tem que deixar muito like e também bastante comentário aqui embaixo. Ó gente, ela não tá muito clique, tá um pouco, só que eu não sei se tá dando pra vocês ouvirem. Ela tá um pouquinho butter e um pouquinho gloss. Tá muito boa. Ela ficou nesse tom de rosa. Também muito bonito esse rosa bebê. Ó. Muito boa, gente. Eu amei esse slime. Olha, gente. Tá muito boa. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria dar uma visita aqui rapidinho pra vocês, que eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeo. Beijinhos, tchau.